A visita de um senador italiano à Câmara Municipal da cidade de Araraquara se transformou em interessante debate sobre conceitos políticos e da administração pública das cidades e nações da Itália e do Brasil. Fausto Longo exerce o mandato de senador como representante das colônias de italianos que vivem fora do país. O Senado italiano é o único que reserva vagas em seu parlamento para representantes de fora de seu território. Nascido na cidade de Amparo, interior paulista, o arquiteto e urbanista formado pela PUC de Campinas foi eleito com 30 mil votos. É por meio do voto que italianos e descendentes com cidadania participam ativamente da vida democrática da Itália. Hoje, 60 milhões de italianos vivem na Itália, enquanto outros 80 milhões vivem distribuídos pelo mundo todo. 30 milhões estão no Brasil, 13 milhões no estado de São Paulo. Espírito de cidadania, um paralelo entre a Operação Mãos Limpas da década de 1990 na Itália e a Operação Lava Jato no Brasil, ambas sobre corrupção na administração pública. Situações econômicas das duas nações e outros assuntos foram compartilhados na conversa. Como é o espírito de cidadania do italiano? Olha, eu acho que é bastante evoluído. Eu acho que a história da Itália, duas guerras, os grandes conflitos, vamos dizer, da humanidade, se deram praticamente na Europa. E isso fez com que a população amadurecesse muito na participação e na proteção do seu próprio país. Então eles têm uma participação bastante ativa em relação ao futuro do seu próprio país, ao futuro de cada região, de cada cidade. A gente percebe claramente, veja só, cada televisão italiana tem três programas diários de debate na área política. Isso faz com que a população participe efetivamente, inclusive das grandes decisões para exigir dos governantes que façam uma priorização dos investimentos com o seu dinheiro, quer dizer, com o dinheiro de quem contribui efetivamente, de uma forma bastante consequente e séria. Além do que existe, é certamente que existem crises, nós enfrentamos crises, a Itália é uma ponta de lança dentro do Mediterrâneo. Quer dizer, é o ponto, vamos dizer assim, mais nefrálgico entre o mundo ocidental e o mundo muçulmano. Portanto, existe uma grande corrente migratória. A Itália tem que ter um papel internacionalista, porque é o ponto mais frágil de entrada de migração dentro do contexto europeu. Então, também nós temos problemas sérios do ponto de vista de convivência com os outros países da União Europeia. É um exercício você colocar, por exemplo, um belga e um siciliano com as mesmas regras. Não é tão simples, né? Alguém que vive, por exemplo, em São Petersburgo com alguém que vive em Nápoles. São culturas diferentes, línguas diferentes, histórias diferentes. Então, a Itália, o cidadão italiano foi obrigado a se adaptar, a ter uma flexibilidade com toda, com generosidade em relação ao mundo, sem perder a sua identidade, a cidadania, a, vamos dizer assim, a particularidade, a identidade do seu próprio país. E isso só se faz com o exercício cidadão. A Itália vive suas dificuldades políticas, também econômicas, assim como o Brasil. Passou também por uma grande operação contra a fraude e corrupção. Como o Brasil está passando neste momento? No que a experiência italiana pode ser comparada e contribuir com a experiência brasileira? Olha, é uma triste notícia que eu tenho para dar para você. Pelo seguinte, a operação conhecida como Operação Manipulite, né? Que é a Operação Mãos Limpas, certamente ela foi algo que brecou um processo de corrupção que era, vamos dizer assim, galopante na Itália, né? Mas, naquela época, salvo engano, foram 420 políticos, empresários e juízes presos. Parece que houve diversos suicídios, dizem até que houve 49 suicídios. E acabou que essa Operação Mãos Limpas acabou entregando a Itália nas mãos de Berlusconi, que todo mundo no Brasil conhece muito bem, que colocou a Itália numa situação bastante complicada do ponto de vista econômico, mas, principalmente, do ponto de vista da ética e da moral. É alguém que se utilizava do palácio, da estrutura de poder, até para fazer orgias com meninas de 16 anos. Quer dizer, deu um péssimo exemplo. E esse foi o resultado da Mãos Limpas. Além do resultado de ter dado, entregue à Itália, na mão de gente da qualidade ou da falta de qualidade do Berlusconi, também promoveu um efeito que foi a supremacia de um poder sobre os outros. Segundo Montesquieu, o equilíbrio da democracia e a democracia só existe se existir equilíbrio entre os três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Quando um desses poderes se sobrepõe ao outro, alguma coisa não vai bem. E, na Itália, o que aconteceu foi que o poder judiciário se sobrepôs aos outros níveis da política. Tanto que, hoje, nós temos, assim, praticamente 60, quase, por cento da atividade política exercida por promotores públicos, por juízes, ex-juízes. Ou seja, o judiciário acabou avançando sobre os outros dois poderes. Eles fazem uma ida e volta. Vão para a política, voltam para o judiciário. Vão para o poder executivo, voltam para o judiciário. Criando uma grave distorção do ponto de vista da democracia. Veja que o presidente do Senado da República, do meu, que eu respeito muito, mas é um juiz. O presidente da República da Itália é um juiz. Quer dizer, eu entendo que nós precisamos evitar esse tipo de comportamento aqui no Brasil. não permitir, de forma alguma, que, pelo medo, pela atividade policialesca, os outros poderes, as pessoas de bem, tenham medo de exercer a atividade política, porque os promotores, os juízes vão tomar o lugar dos políticos na atividade brasileira, na atividade política brasileira. Eu acho que as instituições devem ser respeitadas. Eu acho que os excessos devem ser combatidos. E o Brasil, hoje, é um exemplo de excessos, de heroísmos que não existem. E, na verdade, a gente precisa abaixar um pouquinho a bola. E aprender com aquilo que aconteceu na Itália, ter um pouquinho de respeito a esse equilíbrio que Montesquieu tanto pregou. E que garantiu a democracia no mundo, que é o equilíbrio entre os três poderes. Como o senhor se sente como representante das colônias italianas da América do Sul, dentro do parlamento italiano? Olha, veja bem, é um senador como outro alquer. Na verdade, tem que representar não as colônias, mas representar todo o italiano que vive no planeta Terra. 61 milhões vive dentro da Itália, 86 milhões vive fora da Itália. Então, cada lei que a gente aprova, ela tem que ser abrangente o suficiente para buscar atender anseios e necessidades de todo, desse todo chamado povo italiano, que são 147 milhões de almas espalhadas por todo o planeta. E compartilhar essa experiência do que acontece na política, na administração italiana, com os vereadores aqui da Câmara Municipal de Araraquara? Olha, para mim foi um encanto ter vindo em... Primeiro que eu respeito o legislativo. Eu acho que o verdadeiro poder da representação dos interesses da população reside no parlamento e não reside no gabinete do prefeito. Eu acho que o gabinete do prefeito deve ser encarado como a gente tem esse pensamento na Itália. O prefeito é um síndico e, portanto, ele administra aquilo que não é dele, ele administra aquilo que é da cidade. E quem representa o interesse da cidade é a Câmara dos Vereadores, porque representa todos os segmentos da sociedade. Então, eu acho que é na Câmara Municipal que se deve exercitar uma coisa chamada democracia e se aprofundar a compreensão daquilo que é realmente o sonho, a necessidade, as dificuldades por que a população passa, para trazer para dentro do legislativo. E aqui nessa casa é que deve ser construído o conjunto de leis que permitem a superação desses obstáculos e a construção da Araraquara que todos almejamos, que possa garantir qualidade de vida e mecanismos que garantam a cada cidadão construir a sua própria felicidade. Eu acho que, nesse caso, nós temos que entender que, vamos dizer, o gabinete do prefeito, o voto que a sociedade dá para o prefeito, não transfere a propriedade da cidade para o prefeito. Transfere a responsabilidade dele de administrar uma cidade. E eu acho que quem deve criar o projeto da cidade do futuro, com a discussão sobre qual cidade eles querem, qual cidade é o parlamento. Eu acho que cada vez mais a sociedade deveria participar da atividade da Câmara Municipal, saber o que acontece, apoiar os seus vereadores, não para os vereadores ficarem criando leis que sejam punitivas ou regulatórias, mas que esses vereadores possam ter a dimensão de entender em que patamar nós estamos hoje, na área da saúde, na área do transporte, na área da educação, na área do planejamento urbano, na área de ocupação, na área de emprego, trabalho, e desenhar onde a gente quer chegar em 10, 20 anos e a gente, exatamente, com a participação da sociedade, criar esse percurso de forma que ele seja benéfico para o maior número possível de pessoas. A importância dessa visita do senador presidente? Sem dúvida nenhuma. Tivemos a honra hoje de receber o senador Fausto Longo, que é o senador italiano, na nossa Câmara Municipal, trocando informações sobre o modelo de política da Itália e o nosso modelo político aqui. A gente pôde fazer esse bate-bola, entender como funciona, e uma reunião muito rica onde a gente pode, sem dúvida nenhuma, aproveitar conceitos aí para ser implantado na Câmara Municipal. Então, sou muito grato à visita do nosso senador. A Itália é já uma nação milenar. Tem muito para contribuir com o Brasil? Sempre tem muito para contribuir com o Brasil, né? E, assim, ele traz uma abertura muito grande em termos comerciais, né? Ele atua de uma maneira diferente. Ele veio nos fazer uma visita buscando estabelecer proximidade, para que ele possa levar aos empresários também italianos as possibilidades que Araraquara possa oferecer. Então, ele veio fazer um primeiro contato e certamente voltará para estreitar os laços aí e, quem sabe, já vir com algum tipo de proposta da Itália para o município de Araraquara. Magal, como o senador chegou até você? Fez um contato comigo através do telefone. A gente já teve um contato o ano passado e ele propôs a vir em Araraquara apresentar alguns projetos com parceria da cidade de Araraquara com a Itália, para a empresa, tudo esses ramos. E, através de hoje, marcamos a visita e eu levei ele até o presidente Jefferson, onde foi a explanação dele foi muito importante. A gente aprendeu bastante com ele, na fala dele.